Bem, estou aqui com o João Estou aqui com o Nando Na verdade, a melhor maneira de conhecer uma pessoa A gente já teve a experiência que foi cantando No entanto Que bonito Ah é? A gente não ensaiou essa cabeça, tá? A gente tá fazendo aqui É, não, porque assim Agora a gente vai entrar no segundo estágio Que é esse jogo maluco Que chama We Are Not Really Strangers Que eu não vou nem tentar traduzir Porque eu não sei bem o que é Mas assim, a gente vai te conhecer agora Através dessas cartinhas Que contêm perguntinhas Ou coisas assim, não é? Isso aí, e o bom é que não é uma competição Porque se fosse uma competição A gente não estaria aqui Estava acabada Eu? Claro Eu vi bem no vídeo do Coringa O tipo de pessoa que ele é Credo Então, o que começa? Eu São três níveis, tá minha gente? Vocês que não estão familiarizados como eu É como se eu fosse deduzir A partir dessa informação Que tipo de pessoa ele é E aqui diz Eu pareço mais um Um tipo Gato ou cachorro Uma pessoa que se liga mais a gato Ou cachorro Que gosta mais de gato que cachorro Felizmente Pelas conversas prévias Eu já sei a resposta Não é? Talvez não Eu aposto que você vai ser um cat person Eu Eu acho que eu Eu como pessoa Eu sou mais parecido com um gato Sim Eu tenho mais Se fosse traduzir o comportamento de um gato ser humano Eu acho que eu sou mais gato Mas eu gosto dos dois Ah, tá Eu viajei, né? Então é cat person no sentido do espírito Do espírito Não, eu acho que você assumiu Eu achei que era quem gosta mais de cachorro Não, eu acho que cat person é isso mesmo Acho que é o que gosta mais de gato Mas eu gosto de bicho em geral Não quero escolher entre gatos e cachorros Então tá Ficou respondida Tirei ele completamente Tá, agora é minha vez Eu parei isso gentil Mas explica Então Eu Nunca fico muito nervoso Pra conhecer as pessoas É, que eu admiro Porque Enfim, eu sempre tento Enquiar uma postura Mas com o Nando Eu fiquei um pouco assim Sabe assim Ressabiado Porque É Por quê? Não sei Porque eu acho que eu admiro você E eu acho que Sempre que você admiro alguém Você tem um medo de Te decepcionar De chegar lá e falar Nossa, o cara é um cuzão É um escroto Sim Eu sei perfeitamente que isso É E eu já passei algumas situações do tipo Então eu sempre fico meio assim Pera, não vou lá Cat person Exato Eu vou aqui amassando E aí eu jogo umas Jogo umas sementinhas De vez em quando Pra essa cama Jogo umas sementinhas E Mas você é uma pessoa muito gentil Muito gentil E você parece gentil Você tem cara de pessoa gentil E aberta Que Obrigado Eu Entendo exatamente o que você falou Eu já vivi situações assim Fico feliz De Com quem De não ser Na mala Porque as vezes a gente é sem perceber Mas vamos lá Nossa, qual elogio Você Imagina que é o mais comum O que eu ouço mais Você E eu vou falar uma coisa Que eu acho que é um elogio Você é misterioso Eu acho que ele é falar um gato Bonito É Óbvio Na verdade não é misterioso Que misterioso parece uma coisa De dissimulado Não É uma coisa assim Então é difícil dizer Porque as pessoas não pensam Exatamente assim Mas o que eu quero Vai dizer Você é um sujeito Não óbvio Sacou? Isso Quer dizer Eu não sei como as pessoas Iam te elogiar dessa maneira É o elogio que eu faço Mas eu também É assim Você não é Pessoa Que É Não é óbvio E nem Isso É Pra mim É uma coisa que me intriga E me atrai As pessoas Bom Caralho Uau Que mistério Sabe Que será Aquela curiosidade Eu vou recortar essa parte E postar nas stories Era só a pessoa óbvia Melhor elogio Não Muito bom Eu estou te elogindo Nunca ninguém me falou isso Mas É então Essa é a primeira vez Que me falaram isso E vai ser agora Esse que eu vou responder Ah é E qual é a final O que mais você ouve Como elogios Ai gente Eu não sei Deixa eu pensar Ah Coisas profissionais Óbvias Você canta bem Pra caralho Mas um elogio Que eu gosto bastante Que quando me falam É que eu sou uma pessoa leal E Porque eu valorizo muito Lealdade Então quando as pessoas percebem Que eu sou leal Isso é bacana Isso me deixa preenchido Isso é um elogio De quem já te conhece É só de quem já te conhece É uma coisa Trofina Que a minha linguagem corporal Está te dizendo Agora Linguagem corporal De Nando Reis Que nós somos Amigas de longa data A gente se conheceu Mas é verdade Isso eu acho Eu acho que conhecer Uma pessoa Cantando Tipo A nossa primeira interação Foi cantando É muito bom É Porque Você Se liga De uma maneira Você conhece Tipo Eu acho que Eu sou muito mais eu Cantando Do que conversando Com as pessoas Sim É Eu acho também E vou dizer mais Porque eu te conheci Cantando Mas Conheci mais Não só pessoalmente Porque você está cantando Uma música Minha Sim E a forma como você Cantou uma música Que eu sei também Eu estou falando de melodia Sim Eu estou falando De intenção Da intenção Ou das possibilidades De revelação Daquilo que está sendo dita Quando você cantou Eu vi algo Vou te dizer mais Que eu não percebi Ouvindo você Ouvendo você Nos clipes É algo que completamente E fascinante E muito Não óbvio e profundo Então É engraçado Nem que você Viajei Porque não tem nada a ver Com a linguagem corporal Mas Mas Por outro lado Tem Porque Cantar Não é a voz É tudo É a entrega É a entrega Eu vi E eu sempre me ligo Nisso É uma coisa Que eu preço Muita atenção Nas pessoas Assim Como elas Artistas Como Como eles Se comportam Cantando No palco Gravando Sei lá Eu acho que É muito óbvio Para mim Quando A pessoa Faz o que ela Nasceu para fazer Nossa senhora Que pariu Como é que você Imagina que você Poderia se tornar Uma pessoa melhor Nossa Pera ai Eu acho que fora As questões Óbvias Acho que vou trazer Para uma coisa Mais gostosa Mas eu acho Que eu já Me fudi muito Em relações E relacionamentos Então eu me tornei Uma pessoa um pouco Egoísta Nesse sentido Ah é? É Eu acho que eu sou Eu ligo muito Para o que eu sinto Então eu Protejo muito O que eu sinto Então se Eu priorizo um pouco O que eu estou sentindo E isso as vezes Talvez eu Rebata isso Em pessoas Que não tem a ver Com a forma Como eu me sinto Entendo Então acho que eu poderia São uma pessoa Mas você desenvolveu Assim Essa Mechanismo Assim É Por frustrações Exato E aí eu Mas como é que Você julga Então que isso Não é uma coisa Que talvez Você Quer Mudar isso Não Não quero mudar Mas eu acho Que eu poderia Isso não precisaria Respingar Em pessoas Que não tem a ver Com isso Entendeu? Entendi Então eu acho Que isso me torna Uma pessoa Às vezes um pouco Mais difícil Se conviver Nesse sentido Certo Bem Respondido Recorro Você está mentindo Para si mesmo Sobre alguma coisa Nesse momento? Nossa Nesse momento Exatamente Não Mas isso não Significa Que Porque quando A gente Começou a responder A outra pergunta Imediatamente Eu comecei A também Me identificar E pensar Sobre isso E de alguma Maneira Essa Esse escudo Né Ou essa Defesa Desenvolvida É uma forma Também De você Não deixar Que os outros Se acessem Né E muitas vezes Isso é também Através de esconder E que no fim das contas É uma espécie De mentira Sim Então assim Eu tenho certeza De que não é fácil Eu não acredito Que exista Exatamente Isso Ser verdadeiro Absolutamente Isso é um pouco Palha Saca Todo mundo tem Coisas que são Só suas E não tem Inacessíveis Sim E não necessariamente Isso é algo que Você não precisa mostrar Tudo Pra todo mundo E Eu não acho Que seja mentira Não Mas eu sei Que eu mido Sei Sei Tenho certeza Mas é legal Essa percepção De mentira Né Porque Nem tudo é negativo Não Concordo Qual a maior dor Que você já experimentou Que não foi física A morte da minha mãe Foi Eu tinha 26 anos Minha mãe morreu De câncer Foi horrível E É maluco Já faz Em 26, 58 Nossa senhora 32 anos Claro que o tempo atenua Mas por outro lado Só porque você se acostuma Porque você também Você não pode Você morre Você fica sofrendo Mas só de voltar É uma dor E é tão louco Porque é uma dor Que ela foi Mãe A matriz das duas Também E ao mesmo tempo Ela Eu perdi Muitas outras pessoas Importantes Também E Essa dor Ela É como se ela Tivesse Anunciado Uma Um aspecto Da vida Né Sem não conhecer Que é Ó É pra valer Entendeu É assim A vida é maravilhosa Por ser tão maravilhosa Quando morre alguém É uma dor tremenda E Não me protegeu de nada Do sofrimento Até porque eu acho que É isso aí A gente sofre proporcionalmente Ao que a gente ama Quando acontece uma coisa dessa E eu não vou deixar de amar Por medo de sofrer Mas Essa Pá Foi fora Eu não consigo nem Imaginar Onde Que transpassa Assim Qual Que lugar Que Não consigo imaginar É inimaginável Só quando Você sente É doido né Isso que você falou De Dela ver que Anunciar isso Porque eu acho que A vida deve ficar Muito mais real Assim Ah tá Então É Esse tipo de coisa acontece Realmente É Certamente Não é Filme Não é cinela Vamos lá Espero que César Esse jogo Espero que Demore muito Para sentir Ah eu também Porque Por outro lado É natural Não é assim Eu estou falando Isso para uma coisa Absurda Eu nem sei Por que Que eu vou falar isso Porque É o natural Que você sinta E não Que a sua mão Vem assim Sim Vai lá Eu achei Que ia ser Tipo Uma pergunta Do Qual a sua cor Favorita Caralho Acho que É você Que está aqui Eu não acabei De falar isso Ah não Você Eu estou maluco Eu respondo Eu vou pegar Uma vermelha Para ver O que é Então meu querido O que você mais Deseja Anseia Quer Em que sentido Será que isso aí Hoje Aos 27 anos Fala um sonho Tá Difícil dizer O que você mais Mas escolha Um dos que você Ah eu acho que Minha carreira É uma coisa óbvia Que é uma coisa Que eu Respiro Todos os dias Faço Todos os minutos Da minha vida Fazendo música Então É Eu tenho uma lista De coisas assim Guardada Há muitos anos E minha cabeça Ela funciona Um pouco Matematicamente Eu preciso viver assim Eu preciso viver assim Então se Pessoas desorganizadas Não no sentido de De bagunça Também me irrita Mas de Desorganizadas de Cabeça Assim De Modo de operar Sabe Caóticas É Anárquicas Exato Porque eu acho que Eu uso isso Para conter a minha A minha Menor que Esse pragmatismo Esse pragmatismo Então eu Eu gosto de funcionar Assim Eu tenho uma lista De coisas E eu tenho O que você ia falar Não Engraçado Não não Eu Cara Eu me identifico Com você É Eu tenho Eu sei do que você está falando Eu Me irrita Essa Em mim mesmo Assim Mas E aí Eu tenho E aí Esse tipo de coisa Às vezes não é tão bom Né Porque Eu não comemoro As conquistas Às vezes Sabe Sim Parece que você tica É Parece que eu vou lá e falo Ah beleza Próximo passo Vamos lá Não sei se isso é uma Uma Armadilha Própria Assim Pra Pra tacar o pau Ali sabe Sim Não ficava Então Eu lembro de Quando eu comecei a cantar Eu lembro de De escrever No papel Todos os Os lugares Onde eu gostaria De me apresentar E aí Sempre que a gente Se apresentava Eu saia do palco E falava Tá Que dia que a gente Vai marcar A etapa 2 E aí Isso me Colocou na cabeça Uma maneira De que eu não Comemoro nada Parece que Eu sempre Estou com medo De De perder Eu antecipo Perder Alguma coisa Então Cantei na etapa 1 Eu tinha tanto medo De Não conseguir ir pra etapa 2 Que eu Esquece Vamos pra etapa 2 E aí O meu sonho É completar Essa lista Essa lista É Tenho vários sonhos Não, não Mas a gente Tinha que escolher um Esse é o É o que me Você está indo bem Obrigado Eu estou falando isso Eu não imagino Tudo Mas assim Obviamente A gente está falando De mais Nos Ativemos A questão De projeto Ser profissional Sim Cantar Sim Não sei até O quanto O céu é o limite Mas assim Da forma Como eu Vejo O lugar Que você está Dá a mesma impressão De que você Tem Um pensamento Saca Assim Um projeto E isso não é Pejorativo De maneira alguma Eu Tinto que eu sou assim Muita gente Até às vezes Pensa Parece que É algo de oportunista Nisso Como se a gente Tivesse Mas É isso Tem um lado Que é obstinação E tem um lado Que é assim É um projeto Não é Que a gente se venda Pelo contrário Sim Mas a gente Sabe as escolhas Exatamente Legal Sou eu Acredito É você Se você pudesse Conhecer alguém Na sua vida Mais profundamente Quem seria E por que Esse é o tipo Da pergunta Que eu acho Ela meio Furada Assim Ou pelo menos Para mim Eu não tenho Exatamente É que nem Perguntar Se você Tivesse sonho De com quem Você gostaria De cantar Sabe assim No sentido Um ídolo Uma coisa Assim Eu também Deio essa Pergunta Escolha Eu acho ela Meio boba Assim Porque Mas assim Até porque Essas coisas Você não escolhe Bem Saca Assim A vida Te Leva Parece Daí Acaba Vamos lá Eu Por exemplo Então Para não ficar Tão abstrato Eu sou muito Feliz De Por um Acaso Mesmo Ter Tocado Feito Uma turnê Ensayado Convivido Com uma pessoa Que sempre foi Meu mestre Na música Que foi o Gil Eu nunca Eu nunca Pensei Eu quero Gostaria De conhecer Hoje eu fico Feliz De conhecê-lo Mais Melhor De uma Outra forma Que não Apenas O cara Que compra O disco E põe Na vitrola E fica Puta Esse cara É foda Sabe Mas eu não imagino Planejar Assim Ah Eu quero Conhecer Alguém Exato Eu Até porque Voltando a uma Pergunta anterior Eu tenho sempre Um pouco De medo Especialmente Com quem Eu Admiro Sabe E se não Bater E se Essa relação Quem é a pessoa E qual é a obra Dela É um negócio Muito complexo Então eu Eu não faço Isso O defesa Talvez Mas enfim Ok Ok Vamos pro nível 3 Vamos Eu nem sei o que é o nível 3 Mas Vamos descobrir O que é Reflection Baseado no que você já sabe Agora A meu respeito Você tem alguma sugestão Sobre Tu que assistiu Na Netflix Netflix Pergunta boa Você sabe Ah Netflix É Uma Ah Ela é uma série Qualquer coisa assim Tem uma Tem uma Seriezinha Ela não é muito Muito Profunda não Mas ela é legal Que chama Como que ela chama Mas é sobre É É sobre música Mas cada episódio Trata sobre Sei lá A invenção Do autotune Aí o próximo É Quando o rock Fez tal coisa Ah De Que eles Contam um pouco Da história E o autotune É muito legal Porque foi um Foi um engenheiro Que criou o autotune Não foi Ele não sabia nada De som E aí Ele Ele Trabalhava com Um sonar Que achava o petróleo E agora Eu não me lembro Como ele Diz Se saia o autotune Mas a história é essa Então tem umas curiosidades Assim Que Uau Eu gosto muito Dessa parada De Enfim De mexer Nesses programas todos Então Pra mim foi interessante Eu acho que Eu vou Depois me arrumou o nome Mas tem um Quando Os primeiros Sintes Inventaram E tal E que Uma das pioneiras Assim Foi uma mulher E Até hoje Ela tipo É uma das maiores Especialistas É viva Em Sintes Ela é viva Olha Legal Legal Gostei É legal Deixa eu ver Qual a lição Que você vai levar Da nossa conversa Alguma lição Que eu gosto de gato É Que você gosta de gato Que você canta Muito bem Mas mais do que isso Além Daquilo que foi Diz Talvez na primeira Pergunta Que você não é Uma pessoa óbvia Você não é Uma pessoa Profunda A forma Como você pensa Organiza o seu pensamento E tudo isso Que nós estamos Conversando É Admirável Eu vou Levar Que Porra Conheci um Caralho Legal pra caralho Obrigado Obrigado Opa O que foi Mais difícil Pra você Entender Sobre mim Eu acho Que foi Quando você falou Sua mãe Porque Quanto você Tava falando Eu tava Tentando Me Me colocar No seu lugar Assim Mas era muito difícil Uma coisa que É porque eu penso Muito sobre isso E eu já Já pensei Muitas vezes Sobre o que você Falou De Que eu até Já repeti aqui No segundo Veio de falar Parece que Abriu Abriu-se um novo Um novo portal Na sua vida Assim Que E eu penso Muito sobre isso Porque Como eu Eu vivo Com esses pensamentos Parece que Isso nunca Pode acontecer Então eu acho Que quando acontece Deve ser Uma coisa Quer dizer Obviamente é Mas É uma coisa Que eu fiquei Tentando Me colocar No lugar Mas é uma coisa Um pouco impossível Eu acho Olha Pergunta Eu só respondi É Respondeu E tá ótimo Sobre o que você Aprendeu sobre mim Hoje Você acha que As minhas Mídias sociais Elas Refletem De maneira Precisa Quem eu sou Ah Eu não Não sei Te dizer Quer que eu tire outra? Tire outra Eu não Não conheço Quase ninguém Através de mídias sociais É Baseado no que você Aprendeu sobre mim Qual livro Você me recomendaria Olha A primeira Que veio na minha cabeça Foi um livro Que eu li Muito jovem Talvez o único livro Que eu tenho lido Duas vezes Na minha vida Que é O Crime e Castigo De Dostoyevsky E ele Não Se você vier a ler Se você quiser Que você já não leu Ah Não há nada Além De eu De falar De um livro Que me impressionou Muito Que me impactou Muito E dado Ao Grau De Elaboração Dos seus pensamentos A respeito Não apenas Das coisas Objetivas Dos materiais Ele é um livro Incrível Poderia falar De outros Téis Mas Esse foi o que veio na cabeça Crime e Castigo Crime e Castigo Então vou ler Pode deixar Eu Sou eu Né É Você Sou eu O que Mais Te surpreendeu Ao meu respeito Deixa eu ver Eu Acho que Talvez Seja isso Mas Eu Eu tenho Duas tias Mais Mais jovens Assim né Porque geralmente a gente pensa em tia Pessoas um pouco mais velhas Mas elas são mais jovens E Elas sempre ouviram Me mostravam Muito as suas músicas E Eu acho que na minha cabeça Você virou uma pessoa Muito familiar E você é familiar Então eu te encontrei Você pareceu uma pessoa Muito familiar Assim De De Eu me senti na vontade Assim Eu acho que Acho que é a coisa que me surpreendeu Que eu te achei um cara Muito familiar Assim Que bacana E parece Fora o resto Acho que isso foi o mais Legal O que você acha que Eu deveria saber sobre mim Que talvez eu não Não saiba Que eu não preste atenção Eu não vou ter a pretensão De ir muito além Daquilo que a gente Que eu pouco te conheço Então vamos até Me restringir ao âmbito da música Eu obviamente não sou um conhecedor Tão profundo da sua obra Do seu trabalho Mas eu vi E a partir Vendo você cantando as suas músicas Aquilo que você escolheu Aquilo que você E vendo você cantar uma coisa tão diferente Eu não sei se você tem ideia Do quão você é apto E pode cantar Muitas outras coisas Pode ser que você já cante em casa E tal Mas se você não sabe Saiba Você pode cantar Acho que tudo Lindo Agora eu vou escrever uma carta Para vocês Pode cantar para mim também Muito obrigado Muito bom Muito obrigado Obrigado também Bem Depois de tudo que foi dito Não há mais nada a dizer A não ser Tranquilo Obrigado Fechando mais vezes Mais um jogo mais de boa Joguinho mais Tá bom A gente vai conversando Tchau 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 Tchau